Boa noite galera, meu nome é Charles Silva, sou gerente e diretor da imobiliária Líder Imóveis de Canoas. Vim aqui fazer um curso, um treinamento com o Guilherme Machado, técnica avançadas em vendas. É um curso que eu estou saindo aqui cheio de ideia, estou passando com o pessoal, passando com meus clientes. Estou saindo aqui renovado e convido todos vocês que não participaram a vir a participar agora no próximo Técnicas Avançadas em março, venha participar, eu recomendo, vamos quebrar todas as regras juntos, juntos somos fortes.